Este acidente envolveu o caminhão Iveco de Videira, Santa Catarina, e esta caminhonete S10 de Palmas, na rodovia PR-280, entre Mariópolis e Clevelândia. Infelizmente, o acidente resultou em uma vítima fatal, uma criança de apenas 7 anos que estava na caminhonete com seus pais e outra criança de 3 anos, também filho do casal, que não se feriram. Segundo teria relatado o motorista do caminhão às autoridades, ele seguia no sentido Clevelândia-Mariópolis quando um veículo, que seguia com uma carretinha engatada à sua frente, soltou a roda. No sentido contrário, vinha a S10, que ao desviar da roda, perdeu o controle e bateu na lateral do caminhão. A criança de 3 anos, a mãe e o pai, não sofreram ferimentos. O fato de a criança estar devidamente acondicionada na cadeirinha, a salvou, permitindo que saísse ilesa do acidente. A polícia militar esteve no local, além de um caminhão da Defesa Civil, com reforço da equipe de bombeiros de Pato Branco. O corpo da criança de 7 anos foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Pato Branco para a posterior liberação aos familiares para o sepultamento. A Defesa Civil e Corpo de Bombeiros realizaram a limpeza da pista, que formou longa fila de veículos nos dois sentidos.